E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome. E se você, como se não pega, já diz a cantar com vocês, não sabe o nome.